Vem cá, rapaz. Eu quero falar com você. Você não é meu pai pra me dar ordem? Sou não, mas sou alagoano. Em março, pronto. Se o senhor quer comigo, indica logo que eu estou com pressa. Pera aí, rapaz. Você salvou a minha vida. Porque eu morri, mas não corri daquele coi. Por nossa senhora da concessão, que eu não corri. E eu não vi, homem. Escuta aqui, menino. Você é muito homem. Você me viu com esse pote de fogo na mão? Se vi. Pois foi coragem muita. Você se meteu entre a cruz e a caldeirinha. De um lado, os ricos do boi. Do outro, o meu 38. Você podia morrer de duas mortes. Isso aqui não, chefe. A morte é um cobrador muito sério, viu? Não dá documento. Mas eu recebo uma vez. Vamos falar claro. O senhor não tem inimigos. E qual é o homem? Pede de um homem. Estabeleça o cara e deixe comigo. Não é triste disso? Você me dá seu caminho? Você não me deve, por favor, coisa nenhuma? Peça o que quiser, rapaz. Pode ser o juiz, o promotor. Você me dá o nome, o jeito que eu mando ele conversar com Jesus. Você não tem inimigos? Tem. Mas eu quero todos vivos. Me still standing from all the shit that came along all this time. Me still standing for the troubles, waiting on the waiting line. Me still standing, running from the easy life of crime. You start up in the seven or you end up in the nine. Back in the days, always running from police. Nowadays, me run, me run for joy, me run for peace. Standing away from trouble, but against the system. No time for funny lobbies, cause I had enough of them. With void to the fullness, also known as problem. Try to put me down, but I always come again. Clockwork, boom, ready to explode, here we go. Coming inside your mind, you're invading you with me flow. Taking you to places that you never seen before. Jumping up and down, make a drum out of the floor. Red Towers, clanser, know me, business is tight. Music for the people and you know me, do it right. Now wait for a distance I can see Of all the wrongs I did with me I took my time to pay my dues Of all the stuff that I abused Sorry I couldn't realize That I plant tears in your eyes So out of me I should have known And now I'm standing on my own Still standing, I'm still standing Still standing, I'm still standing I hope one day I can repay And make you see another way And by the time when I depart Live a good memory to your heart I know it's late to turn around From all the things that got me down Follow my path and do it right Standing on my own Standing on my own Standing on my own Standing on my own Yeah Yes Ruteness is not cruelness Respect one another Rude boys will stick together Keep your honor Don't lose your faith Peace Thank you Mission arme She Has To Last Se She She S You